Salve, salve minha tropa que tá falando aqui é o RTzinho que faz um vídeo de highlight no canal Tô passando aqui tropa bem rapidinho pra pedir aquele likezão que é pra fortalecer Pedindo vocês pra se inscrever no canal e que nós tão rumo aí a... Sem inscrito e sem enrolação tropa Bora pro highlight que o vídeo tá brabito Assiste até o final aí, deixa o like se você gostar e deixa no comentário o que você achou Tamo junto, é nóis, fui! Tchau! 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 Tchau!